Yo, cês tão ligado que a loja está Liguinho, que é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo, dá um saque lá na descrição. Agora, vamos pro vídeo. Como caçador mais fraco, fiquei conhecido Pra ajudar minha mãe, eu me coloco em perigo Em uma dungeon leve ao baixo, eu decidi entrar Sem saber o que me aguarda Chegamos no portão do boss, mas ali eu já sabia que havia algo de errado De frente a borda desse monstro e o rosto assustado, todos ficaram paralisados Eu vi na minha frente, cada um morrer E o que o mais fraco pode fazer? Venere ao Senhor, se convém agora Louve ao Senhor, em uma estátua de roxa Provei sua fé, pra voltar pro início Um dia em nós terá que ser o sacrifício Tire ela daqui Pois eu irei ficar Não querer ser o único, amor é no fim Mas é tarde para eu me lamentar No hospital eu despertei, mas eu me sinto diferente Então vou nos deixar pra trás No sistema tá pedindo para eu tirar sua vida É isso que eu também quero, então será fácil demais Você quer me matar dentro de uma missão? Afinal os rastros você pode esconder Não ouço implorar para eu poupar sua vida Depois sem me deixar aqui para morrer Acho que já entendeu que não dá pra me derrotar Porque afinal de contas nunca vou parar de upar Pela primeira vez na vida sou grato pelo sistema Ele quer que eu tire sua vida, pra mim isso não é problema Conquistar-se bloqueada da classe dos negromantes De frente para um inimigo que intimida minha presença Parei de proteger o trono vazio Onde por alguém vivo eu lhe peço aqui Obedeça seu novo rei E casse dos mares Eu me tornei Jogando o sol O pandão vai soar a fim Se torne quem ama Eu faço você subir Eu durou por minha vida Cada mulher que vai cair Rei dos mares Eu me tornei Jogando o sol O pandão vai soar a fim Você vai cair frente ao poder absoluto Eu só sou um beijão O caçador mais forte é tudo Uma missão foi dada Caçadores convocados Mas termina as formigas Nós somos designados Você pode comandá-las Mas vejo que não entendeu Só pode existir um rei E esse rei sou eu E tenta você vai me servir Eu o farei lutar por mim Quando a ordem eu decretar Decretar, decretar E-Ga-C O passado me chama outra vez Eu quero resposta de C Vai me dar Me limite, mas não morrei Eu sou marionete, escolho, nem quer por mim Eu tô contra a criação Vejo o monstro que eu me tornei Mude o sistema mais em vão Pois é, eu já terminei A partir de agora o que luta é sagrado O antigo monarca já não vai voltar O coração negro só me deu mais força E não foi mal te sapuntar Quer me manipular Mas já percebi Só que eu sei Vou nadar Quem são meus inimigos Se meu pai for um monstro eu matarei ele Mas se certifiquem que estão sendo justos Pois faço a sinal e ele for humano Eu mato cada caçador desse mundo Como ousa matá-lo Você pode até correr Mas prometo Por minha vida Que eu vou caçar você Mesmo em desvantagem Um eu vou levar Não vou morrer assim Eu não posso aceitar Voltar e viver no inferno Encontro a paz e enfim morrer Já que eu sou você Você também sou eu Se sabe o que eu vou escolher Será que lembra de todos os ferimentos? Chega o momento em que vou te devolver Além de cada um dos golpes que eu levei Se fizer isso eu até deixo de fingir Os seus companheiros se forem Então só falta te matar Me tornando o herói Que mais ninguém vai se lembrar Eu me tornei Jogando só O pão do mais ou a pés Se você tem quem ama Eu faço você sumir Eu juro por minha vida Cada boneca vai cair Além dos mortos Eu me tornei Jogando só O pão do mais ou a pés Você vai cair Fim de um poder absoluto Eu sou sumir de um O caçado mais forte do mundo Você vai ter que ser porque você tem que se